Estou recebendo aqui nos estúdios uma equipe aí do Instituto Penedo para falar de um projeto chamado Desafio 21 Dias no Foco, né? E a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios a fisioterapeuta Raquel Monalise, a nutricionista Melânia Queiroz e o psicólogo Jartson Ramalho. Eles uniram aí a fisioterapia, a nutrição, a psicologia nesse projeto que promete aí uma reeducação alimentar, um equilíbrio emocional durante 21 dias, 21 dias no foco. Melânia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Me fala um pouco desse projeto, dessa novidade aqui em Caicó. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. O Instituto está com esse projeto maravilhoso, que é esse desafio de 21 dias no foco. É um desafio que vem para mudar, impactar a vida de muitas pessoas de forma positiva. Nesse desafio, você vai ter um suporte com a equipe multidisciplinar, com médico-ortopedista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e personal. O que é que nosso projeto tem? Além desse suporte com essa equipe, nosso projeto vai lhe proporcionar dieta, treino personalizado, acompanhamento com fisioterapeuta, com médico-ortopedista, com psicólogo também. A gente vai disponibilizar para você dieta, né? É personalizado também. Vai ter dias de funcionais na ilha. Vamos separar uns dias de funcionais. Dia 28, inclusive, a gente tem um spoiler grátis na ilha de Santana. Dia 28 já é agora? Dia 28 agora. Nosso projeto já se inicia dia 1º. No caso, dia... Sexta-feira agora, então? Sexta-feira agora, às 6 horas da noite, às 18 horas. A gente tem um spoiler do nosso projeto na ilha. Então, sejam todos bem-vindos. É grátis. Vai ter funcional também. Só para vocês terem noção de quanto o nosso projeto é organizado. A gente também teve muita sorte nesse projeto, porque a gente ganhou várias parcerias com vários parceiros, né? Que foi a Garmin, Use Garmin, a Power Suplemento, Viper Suplemento, Bruna Passion Acessórios, Vanusa Cabelos, Academia Seaf, Assupera, Eurofarma, Farmativos, Light Leve, Fina Flow e Imperio Fit. Então, o que for participar vai passar por uma transformação literalmente, né? Literalmente. E assim, a gente vai sortear vários brindes durante esses 21 dias. Tem premiações também, que Raquel vai falar melhor sobre essas premiações. Então, assim, é um projeto que veio para impactar de uma forma positiva a vida de muitas pessoas. Agora, por que 21 dias? É o tempo suficiente para que as pessoas possam... Porque estudos confirmam que a partir da terceira semana é que a gente consegue se adaptar a essa nova rotina. Então, a gente já colocou 21 dias como uma forma de incentivar as pessoas a permanecer nesse hábito de uma vida saudável, de buscar uma melhoria para a saúde. E no caso, vai ter atividade todos os dias? Pronto, aí é o treino. Você tem duas opções de treino, né? O personal vai liberar duas opções, que é o treino para você fazer em casa, se você não tem como ir para a academia. E o treino que você pode praticar na academia, além do funcional, que a gente vai disponibilizar na Ilha de Santana. E nesses 21 dias, quem for participar do projeto, o desafio vai ter toda uma assistência de informação. Sim, a gente já está com o grupo fechado no Instagram e no WhatsApp. E é um grupo, assim, que já está bastante movimentado. A gente já está praticamente com todas as vagas preenchidas. Mal abriu o projeto e as vagas já estão quase todas preenchidas. Que bom, que legal. Já é sucesso, inclusive, já, né? Já, graças a Deus. Onde é que vai entrar a nutrição nesse projeto? Pronto, a nutrição vai entrar, né? De uma forma geral, porque a gente vai disponibilizar a dieta, vai dar todo esse suporte nutricional. Vamos fazer avaliação física antes e depois, para ver a evolução dos pacientes. E essa anamnese que a gente vai colher dos pacientes, porque tem pacientes de 18 anos, mas também tem idosos de 80 anos no nosso projeto. Então, assim, é uma dieta que seja personalizada para todas as áreas. A gente sabe que tem pacientes com diabetes, sabe que tem pacientes com obesidade. Então, a gente não pode ser radical nesse sentido. Raquel Monalize, fisioterapeuta, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Fala um pouco da sua expectativa com relação a esse projeto. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Esse projeto, ele foi criado, de certa forma, com total respeito e carinho com a gente. Com a população, não só de Caicó, como população também de cidades vizinhas e até mesmo de outros estados que também já entraram em participação com a gente. Já aceitaram o nosso desafio. Então, assim, é um desafio, podemos dizer assim, único. Que é uma oportunidade para quem está sedentário entrar nesse foco, como a Melania mesmo falou, 21 dias. E levar essa qualidade de vida para você até diante mesmo, depois do desafio. Então, assim, é um projeto que foi criado e pensado em todas as classes sociais. Ou seja, dá para todo mundo participar, certo? Foi um projeto criado com um valor bem simbólico, que só fica de fora mesmo quem quiser. Porque, assim, é um valor de apenas R$ 50,00 e vai estar tendo um suporte gigantesco com a gente, né? São multiprofissionais que vão estar junto com eles durante esses 21 dias. R$ 50,00 por todo o projeto, no caso? Isso, por todo o projeto. Não paga nem a consulta para você. É, não paga nem a consulta. Então, realmente... É para participar mesmo. É um incentivo, né? É um incentivo. É o público geral. É, o público geral. Só que, assim, quando eu falo no sedentarismo, é porque, assim, 21 dias de foco, geralmente, as pessoas, quando é para atividade física ou nutrição mesmo, como a Melania sabe, que é uma coisa bem difícil das pessoas seguirem. Então, assim, 21 dias de foco, vai estar lá todo mundo, um ajudando ao outro, né? De certa forma, vai estar até mesmo os participantes que entraram, vai estar ajudando um ao outro, que a gente tem um grupo no WhatsApp com todos. Então, assim, é algo que você pode levar de lá para a sua vida. Um hábito de vida. É uma qualidade de vida que a gente quer que as pessoas consigam agregar, consigam pegar para si e levar para a vida toda. E a chance de alguém, por exemplo, adotar realmente essa prática nesses 21 dias é grande também, né? Isso, exatamente. E onde é que entra... Essa pergunta que eu faço para a Melania, eu faço para você. Onde é que entra a fisioterapia nesse projeto, no caso? A fisioterapia, ela vai estar dando todo o suporte quando tiver os funcionários na ilha. Não só na ilha, como também no WhatsApp, certo? Alguma dúvida ou durante algum exercício lá. O paciente, ele sentiu alguma dor, alguma distensão, alguma coisa. Então, a gente vai estar lá para intervir. A fisioterapia vai entrar lá nisso, para intervir. E também vai entrar na parte de, como é que eu posso dizer, na parte de premiações também, na parte de suporte. Que legal, então. Jadson Ramalho, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ele que é psicólogo, participa também aqui desse projeto, desafio 21 dias de foco. O que é que você pode acrescentar aqui, Jadson? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95. Nós estamos entrando nesse projeto, 21 dias em foco, de um emagrecimento saudável, de uma saúde melhor. Como as colegas mesmo falaram, tem pessoas que estão aí no sedentarismo, e assim, pessoas que já estão nesse projeto de um bem-estar melhor há algum tempo, mas tem esse medo, Marcos, tem esse medo de vir procrastinando, tem esse medo, eu não vou conseguir. E a gente está entrando com esse projeto para mostrar que tem como conseguir. Tem gente que diz, ah, mas vai exigir muito de mim. O plano alimentar é muito caro, as dietas são muito caras. Eu ouço muito isso, né? Ou então, eu vou entrar por conta própria. E aí, vem o emagrecimento onde não é saudável. Existem questões psicológicas, a ansiedade, existe a própria depressão, o estresse diário. Quantas e quantas vezes nós não comemos a nossa comida, como eu digo aos meus pacientes, mas nós comemos a nossa ansiedade, o nosso estresse, o peso do nosso dia, nós colocamos ali no nosso prato. E a psicologia, ela vai entrar para dar esse suporte. Essa questão do psicológico, ela interfere muito, né? Nas dificuldades de você, por exemplo, mudar de vida, mudar de hábito? Interfere demais. A gente vê, Marcos, por exemplo, em alguns transtornos com uma própria ansiedade, né? Que tem estado muito em alta, ela traz sintomas como, por exemplo, o não comer ou comer demais. Quantas e quantas vezes a gente não faz isso? A gente passa um longo período de tempo sem comer, né? Porque está ali ansioso e quando passa a gente come por todo esse período. Vou tirar meu estresse no chocolate, né? Isso, no chocolate, na própria, naquela lasanha, no sanduíche, né? E a gente está com esse projeto para mostrar, para ajudar, né? Trazer esse suporte psicológico e uma saúde mental de qualidade. E no caso, você vai auxiliar, então, nessa questão da parte psicológica? Isso. Durante todo o projeto, né? Nós temos o grupo de WhatsApp, né? Todo o projeto, todos os profissionais, fisioterapeuta, nutrição, ortopedia, né? O personal training. Eu estarei com o psicólogo, a gente vai estar orientando os participantes. Vão ter lives que a gente vai estar fazendo, videochamada, palestra. A gente vai estar lá acompanhando o dia dos funcionários na ilha. Eu vou estar presente também, trazendo esse suporte lá psicológico para as pessoas que vão estar participando. E também, Marcos, na premiação, quem tirar em primeiro lugar, né? Quem tiver o melhor desenvolvimento, vai ter aí um mês de acompanhamento com todos os profissionais. Quatro sessões de psicoterapia comigo, acompanhamento com Melânia, com Raquel, com Larissa, com Gilmar, com doutor Anderson, com todos. Durante um mês vai ter esse acompanhamento. Do ponto de vista psicológico, quais são os principais benefícios da atividade física? É interessante porque a atividade física, ela faz nosso corpo liberar um hormônio chamado endorfina, né? Que traz aquela sensação de recompensa. E aí, esse hormônio, ele vai combater a ansiedade, combater o estresse. Muitos pacientes, quando chegam, tem um trabalho na clínica em parceria. Quando chega para mim, eu encaminho para... A Melânia está aí como testemunha. Eu encaminho para atividade física, seja uma caminhada, seja uma academia. E aí, os pacientes chegam na sessão seguinte e falam, ah, eu fui para a academia e eu estou muito mais disposto, né? E a gente consegue fazer isso. Quando a gente passa a ter uma vida mais ativa, a gente consegue ter essa sensação de que a gente está mais disposto. Consequentemente, vai combater os sintomas da ansiedade e da depressão. É bom você falar sobre isso porque, realmente, na prática é assim, né? Tem dia que eu estou tão estressado que eu pego a bicicleta, vou pedalar 25 quilômetros, aí volto outra pessoa, vou para a academia, aumento o peso, né? E é uma coisa que não tem como explicar, né? É só, realmente, a prática que faz com que isso possa acontecer. É possível que alguém esteja em casa nos ouvindo. Cheio de dúvidas, né? Será que eu consigo? Será que eu resisto, né? Seja feira, se ela for na Ilha de Santana, pode mudar um pouco a sua ideia? Pode sim, você vai estar lá na Ilha, você vai poder experimentar um pouco, né? Vai ser ali... Um spoiler. Claro que a gente vai deixar, vai ser um spoiler, a gente vai deixar um gostinho do Quero Mais, né? A gente não vai estar fazendo tudo na sexta-feira, porque muita coisa vai ser apenas para quem vai estar participando do projeto durante esses 21 dias. Mas sexta-feira está prometendo lá na Ilha, às 18 horas. Melana, quem quiser participar, tem vaga ainda já? Ainda tem vaga. A gente colocou até o dia 30, mas creio que não vai chegar até o dia 30, porque já está praticamente todas preenchidas, né, Jato? Já, nós já temos aí, ontem nós estávamos com 70%. Ontem à tarde foi, acho que a gente fez só ontem, em média de umas 20 a 30 inscrições só ontem. Acredito que a gente não chega até o dia 30. É bom correr. Como é que faz? Por exemplo, a nossa amiga Sandra Silva pergunta aqui, ela diz que está ouvindo aqui a entrevista e quer saber como é que faz para participar. Ela tem interesse. Pronto. Falar com o número. Pode ser o WhatsApp, ligação 999-03-68-60. Vamos só repetir, então. 999-03-68-60. 68-60, falar com quem, no caso? Com Melânia. Com você mesmo, então, né? E tem até, acho que a Larissa Maia, da equipe de vocês, deixou aqui um contato aqui também no Instagram. Sim. Desafio no Foco 21. Isso é o Instagram do projeto? É o Instagram do projeto. Aliás, Desafio no Foco 21. Sim, é o Instagram do projeto. Do projeto. Lá também pode ter acesso. Tem, sim, tem acesso. Tem um link também, quem quiser, Marcos, pode ir diretamente na clínica e com a recepção fazer também a sua inscrição. Quando é que, do sexta-feira vai ser o spoiler? Para quem não sabe o spoiler, é uma amostra, né? Uma amostra de como é o projeto. E quando é que começa para valer? Dia primeiro. Dia primeiro, né? Dia primeiro. Então, quem quiser se inscrever, ainda pode ir. Ainda pode se inscrever. Outra pergunta bastante frequente no Instagram, se outras pessoas de outros estados podem participar. Pode também? Pode sim. A gente já tem o dia da Paraíba, no projeto da gente, porque a gente tem o suporte online também. Então, tudo vai ser gravado. O treino na ilha, o funcional vai ser gravado. E a gente já disponibilizou esses dois tipos de treino, já para eles poderem fazer em casa ou em academia, se morar em outros estados também. Que legal, né? Como é que vai ser essa questão da premiação, né? Vocês vão avaliar? Pronto. Como a gente superou nossas expectativas, né? Foram mais de 11 parceiros. A gente imaginaria o quê? Dois parceiros. Então, a gente vai colocar uma premiação para três primeiros lugares. Isso não quer dizer que é uma competição. É só um incentivo de você ter mais resistência, de você querer mesmo chegar no objetivo. E o desafio não é só essa competição, não. É para você mudar a sua vida, tá certo? Então, assim, a gente vai ter essa premiação dos três primeiros lugares. E outra coisa também é que a gente, como recebeu muitos parceiros, vai sortear vários brindes durante o desafio. Porque como são muitos brindes, não tem como a gente colocar só em três primeiros lugares. E no caso, vai ter uma equipe que vai avaliar o desempenho de cada um? Sim, vai sim. A gente vai fazer toda a avaliação, tanto online como a presencial, antes e após o desafio. Nosso ouvido que pergunta que horas começa o spoiler da Ilha Seixo. Vai ser à noite? Às 18 horas. Às 18 horas. Lá na praça, ali na ilha? Pronto, aí a gente ainda está olhando o local porque vai ter data show, vai ter microfone. Então, a gente está procurando um local que seja acessível para todos. E como é que vai ser o acompanhamento? No caso, vai ter um grupo do WhatsApp? Já está formado o grupo. Então, quem se inscrever já entra no grupo? Já, e o grupo já está com todos os profissionais. Com médico-ortopedista, com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, com personal. Então, assim, o grupo é um suporte multidisciplinário. Durante 21 dias eu posso usar e abusar dos profissionais? Sim, pode usar e abusar. Qualquer dúvida eu posso entrar em contato. Qualquer dúvida eu posso falar. Durante esse período nós vamos estar também fazendo live, né? Psicólogo-nutricionista, médico-ortopedista com fisioterapeuta. A gente vai estar fazendo live também para estar trazendo essas informações para o pessoal, né? Durante esses 21 dias a gente vai ter os períodos lá presenciais, né? A gente vai estar lançando a proposta entre uma a duas vezes por semana presencial na ilha. Mas no WhatsApp é só falar lá. Todos estão, o primeiro que estiver disponível e na sua competência vai estar respondendo. Gente, tudo isso por apenas 50 reais. É só um incentivo, né? Porque não paga a consulta com nenhum profissional. Você gasta isso numa lanchonete no fim de semana aí, vai engordar, vai aumentar a ansiedade, enfim. Então, parabéns a vocês aí, né? Do Instituto Penedo, projeto maravilhoso, né? Tomara que dê sequência porque a tendência agora é ser a primeira de muitos que vem pela frente, né? Se Deus quiser. A gente queria agradecer, além dos profissionais que estão nesse projeto, né? A gente queria agradecer a toda a equipe do Instituto, não só os profissionais, mas a todas as pessoas que abraçaram o nosso projeto, né? A administração, as meninas da recepção, da limpeza, todos que estão assim com a gente, abraçados nesse projeto. Estamos aqui com três dos profissionais. Mas temos o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o que mais? O ortopedista. A gente tem mais dois fisioterapeutas. Larissa. Larissa Maia e Gilmar. Aí, médico-ortopedista, doutor Anderson. Eu sou psicólogo, o Jartson Ramalho. E eu como nutricionista, a Melania Queiroz. Então, são no mínimo seis profissionais à disposição de quem for participar do projeto. Porque Gilmar, que é personal, né? Ele é fisioterapeuta, mas também ele vai atuar no projeto como... Ele vai dar um suporte, mas vai ter um personal trainer. Pelo que eu entendi no caso, nós teremos aí atividades virtuais, não é isso? Também. E também presenciais, né? Que no caso, a presenciais seria o quê? Seria os funcionais? Os funcionais na ilha. Durante 21 dias? A gente colocou quatro dias de funcionais na ilha, mas dependendo do embalo, a gente pode até aumentar essa quantidade. Existe algum limite de idade para participar, não? Não, não tem limite porque a gente já tem idoso até com 82 anos, né? Isso, nós temos um parceiro nosso que fez a matrícula com 82 anos e está participando. E a gente tem jovem com 18 anos também. Geraldinho até agora não se inscreveu ainda, né? Ainda temos, Geraldinho. Agora não se propaga. Ele vai se inscrever agora no final. Vai, vai. Ele vai se inscrever. Gente, algo mais acrescentar pode ficar contado. É só isso mesmo. Se eu agradecer, se você está querendo emagrecer, mudar de vida, mudar seus hábitos alimentares, a hora é agora. Dá para fazer o que em 21 dias? Em 21 dias, dá para entrar no processo de emagrecimento, dá para controlar uma deslipidemia. Deslipidemia, gente, é alteração de colesterol, triglicerídeo, alteração de taxas, né? Como a gente chama no popular. Então, a hora é agora. Ok, então. Mais alguma coisa a acrescentar? Pode ficar à vontade. Em 21 dias, dá para criar um novo hábito. Dá para ter uma saúde melhor e pegar o embalo mesmo, né? Você não vai ficar apenas em 21 dias. Você vai ficar... Aí é uma coisa que vai ser constante. E nesse projeto, a nossa perspectiva é para estar ajudando a você a pegar esse embalo. Depois você pode continuar com o acompanhamento. Vocês vão dar um empurrão, né? Isso. A gente vai, vamos dizer, ensinar. A gente vai treinar. E você pode continuar com o acompanhamento com a gente. E a gente vai estar aí trazendo esse acompanhamento durante todo esse período. Marcos, as inscrições também, quem não conseguir falar pelo WhatsApp, pode também estar indo lá no Instituto. As meninas da recepção aí, que super compraram o nosso projeto, vão estar ajudando, vão estar fazendo também as inscrições presenciais. E uma dica, viu, gente? Por mais que a Melana tenha dito aqui que já está praticamente lotada, tente, entre em contato. É, porque de repente pode até encaixar, né? Pode criar uma nova turma aí, né? A gente pode fazer um novo grupo, né? Pois é. Então, não vai... Vou só repetir aqui o telefone aqui de contato. 9-9903-6860. Você falou com a própria Melana, deixa seu nome lá. Diz, eu quero participar do desafio 21 dias no foco. Que depois de concluído, vocês voltam aqui, de repente, com até alguns participantes, né? Para contar um pouco da experiência. O último desafio, já teve dois desafios, né? Mas não era com a equipe tão completa como essa. O primeiro perdeu 8 quilos e o segundo 5,3 dias. Em 21 dias? Sim. Olha só, então. Que coisa bacana, viu? Raquel, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, era só também agradecer o espaço, né? E falar também, como você mesmo disse, que o valor é super acessível. Realmente é. Não paga nenhum valor de uma consulta. E assim, quem não tiver o dinheiro em espécie, não puder, a gente também está fazendo cartão, certo? A gente também aceita cartão. Vocês fazem qualquer negócio, né? É, a gente está com todas as formas de pagamento. Tanto em espécie... Que a gente quer trazer as pessoas para... Cartão de crédito. O cartão a gente ainda está dividindo em até duas vezes. Aí, pico, transferência, depósito, espécie. E quem for em espécie pode deixar no Instituto Penedo. Estou aqui dentro daqueles três profissionais jovens, né? Muito comprometidos com cada especialidade. Vocês estão percebendo que aqui em Caicó tem crescido essa vontade realmente de sair do sanitarismo? Sim. Sim, temos sim. Esse projeto, na realidade, ele tem surgido justamente diante da autoprocura que nós temos, né? Como eu falei, a gente já tem uma parceria. Eu tenho uma parceria com a Melania lá. A gente faz uma troca de pacientes. E nós acompanhamos esses pacientes lá para essa busca por uma vida mais saudável, uma saúde melhor, o emagrecimento, né? A questão do emagrecimento, ela vai muito mais além da questão com o corpo, mas a saúde, as taxas é um bem-estar, né? A gente sabe que a hipertensão, a diabetes, a cardiopatia, ela vem disso. Ela vem de um sobrepeso, ela vem de hábitos ruins. A primeira coisa que chega lá, eu passei a noite, eu não estou conseguindo dormir ultimamente, estou muito estressado. Vamos mudar a alimentação também, né? Tem questões psicológicas, tem questões com a alimentação, o hábito de vida, né? A saúde, uma saúde melhor, ela é essencial. Tudo está em conjunto, a cabeça, com o corpo, com a alimentação, enfim. Abraçar aqui o nosso amigo Túlio Vale, da Ideal Motos, disse que vai entrar no Desafio do 21 Disso mesmo. Seja bem-vindo. Túlio está precisando dar uma sacudida, né, Túlio? Começar a dar umas caminhadas aí, né? Aqui no nosso WhatsApp também, a turma que está pedindo aqui o telefone de contato, vou repetir aqui, mais uma para cada, de forma individual, daqui a pouco, 99036860, 99036860, é bom entrar em contato logo hoje, porque é para começar o dia 1º, né? É, lá de sábado já. Passou o segundo turno, já começa aí, já um pouco. E as inscrições são apenas até sexta-feira, né? A partir de sábado, a nossa equipe vai começar o processo de avaliação, são muitos participantes, então não tem como a gente fazer inscrição no dia 1º e já começar. A gente tem que fazer avaliação antes, avaliação física, para que Melânia e Gilmar possam estar montando o treino, o projeto alimentar, então, até sexta-feira. E isso se a gente conseguir ter vaga até lá, né? No caso, vai ser treino individual, no caso? Treino personalizado. Personalizado. Para cada pessoa, um tipo de... É, a gente vai dividir em, conforme faixa etária, conforme a anamnese. Isso, por exemplo. Um paciente com 80 anos é diferente de um paciente jovem, né? Um paciente com diabetes é diferente de um paciente que não tem, a questão alimentar vai ser diferente também. Então, a gente vai trabalhar de uma forma personalizada, que dê para encaixar todas as faixas etárias. Que legal, então, gente, desafio 21 dias no foco, agora tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Se sair do foco... Mas aí a gente vai buscar esse foco junto, né? Um puxando o outro e assim vai. Mas, assim, quando eu falo nessa questão, tem que ter foco porque o foco é importante, né? É, com certeza. É a constância, né? A vontade da pessoa é essencial. Ela tem que querer participar também, né? É isso. A vontade, a força de vontade, ela é essencial e também, Marcos, o grupo, né? Estudos já mostram. Quando a gente está ali em grupo, às vezes tem aquele dia que a gente está ali para baixo, mas o outro, como a gente falava ontem, o outro encontra a gente na ilha e aí diz, bora, bora, anima e já traz aquela animação, né? Então, são 21 dias no foco e tudo que a gente está montando não é de forma aleatória. É de forma planejada e, vamos dizer, de propósito mesmo para que a gente consiga manter esse foco. Você que está aí já há um bom tempo, quer ter essa saúde melhor, quer ter esse pontapé e não tem conseguido, toda segunda-feira, o dia mundial de iniciar um plano alimentar, o dia mundial de iniciar uma atividade física. Então, o nosso não vai ser na segunda-feira. Vai ser na terça. Eu convido você a procurar a gente, a procurar no WhatsApp, procurar lá no Instituto Peneiro e iniciar. Não vai ser na segunda, vai ser na terça, mas a gente garante o resultado. E a chance, viu, gente, desses 21 dias se transformarem em uma constância na sua vida é grande, né? É grande. Você vai gostar bastante. 21 dias, eu adorei, então eu vou transformar em 30, 60, um ano, né? É, com certeza. Vamos logo fazer também, Marcos, sua inscrição. Vamos lá, vamos lá. Abraçar aqui a nossa amiga Eva Dantas, está aqui, também quer entrar aqui no desafio, olha só coisa boa. Então, começar aqui com o Jadson. Jadson, obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse agora um recado da sua área para quem está em casa nos ouvindo participar desse projeto. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Marcos, agradecer aos ouvintes, né, que estão aí nos acompanhando e dizer a você, esses 21 dias no foco vai trazer para você uma leveza maior no seu dia a dia. Vai trazer uma leveza no seu trabalho, na sua família. Você vai poder observar o quanto a sua saúde mental vai melhorar. E você vai acordar muito melhor para... Melhor, mais disposto. Vai ter aí uma produção diária muito, muito melhor. Bom, Raquel, Monalise, fisioterapeuta, obrigado por sua participação. Queria que você deixasse um recado agora para quem está nos ouvindo. O recado que eu quero deixar é que participem, certo? Viam junto conosco nesse desafio, nessa caminhada. Não percam essa oportunidade e vamos juntos, um ao outro, como diz a União, faz a força, vamos juntos que vai ser sucesso, se Deus quiser. Melânia, obrigado pela sua participação. Deixo agora o seu recado para quem está, convença para quem está nos ouvindo a participar do projeto. É isso mesmo. A hora é agora de mudar de vida, de impactar a sua vida de uma forma positiva, de entrar nesse processo de emagrecimento com um custo muito baixo. Que é o sonho de todo mundo, né? Que é o sonho de todo mundo, com equipe multidisciplinar. E a gente da nutrição, a gente costuma falar muito, né, que faça da sua alimentação o seu remédio. Então, assim, se você quer, o seu corpo é a sua casa, né? Daqui a 30 anos, você vai ter onde morar? Então, vamos cuidar agora, enquanto é cedo, enquanto está tendo essa oportunidade, com esse custo, um valor muito simbólico. Então, a oportunidade é agora. Se inscreva enquanto há tempo, enquanto tem vaga. E é isso. Muito obrigada a todos. Sucesso no evento, viu? Parabéns aí para vocês aí. Só para reforçar aqui do Tuanderson, Larissa, quem são os outros? Gilmar, Raquel, Jackson e Melânia. Ok, então, parabéns a vocês aí, profissionais que se juntaram, né, para proporcionar para Caicó, para auxílio, para qualquer parte do Brasil, o projeto 21 Dias no Foco. É um desafio do Instituto Penedo, né? Vou repetir aqui o telefone de contato, para que você possa aí fazer o seu cadastro já agora, 999-03-68-60. Duvido que, em canto nenhum, por esse preço de 50 reais, você tem aí toda essa assistência aí de mais de cinco profissionais, muito competentes em cada um na sua área, né? E um projeto aí que vai, com certeza, mudar a sua vida em 21 dias. Agora, se eu fosse você, eu ligava já agora, já fazia a inscrição agora, porque não garanta aí que nas próximas horas você vai conseguir vaga, viu? 999-03-68-60. Volto já já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Marcos Dantas. Marcos Dantas. O Grupo LigZab comemora seu aniversário de 40 anos, com uma festa de preços baixos para você. Confira as ofertas da Quarta da Limpeza. Água sanitária Olímpico 2 litros, 2,99. Lava louças Guarani 500ml, 1,39. Lava roupas Potixam IP, antibac, sachê 1 quilo, 9,99. Lava roupas Omo Lavagem Perfeita Refil, 700ml, 7,99. A terceira rodada de sobeios dos 40 anos do Grupo LigZab já está se aproximando. É dia 29 de outubro. Mais 10 clientes serão contemplados com um vale-compras no valor de mil reais. LigZab Supermercados, construindo uma história de sucesso com você. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia. Uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos. Aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento, canal e outros. Faça agora uma avaliação gratuita. Isso mesmo, avaliação gratuita. Agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo. Marque sua avaliação agora mesmo. Fone 9-9602-8274. 9-9602-8274. Clínica Fácil Odontologia. Avenida Coronel Martiniano, número 1295 Penedo. Ao lado da Academia de Irã. Siga nosso Instagram. Arroba Clínica Fácil Odontologia. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos. Realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A Crio é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos. E possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços. Ou entre em contato pelos telefones 84-3206-3750, 99692-3310 em Natal ou WhatsApp 84-98740-7034 em Caicó. Crio soluções ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. Doutor Belizio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Doutor Belizio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santê, Rua Joaquim Gregório 130, Pinedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 9, 9687-8877 e 3421-1308. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária.